E hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso de impressão 3D gratuito com o fatiador Cura. Fica ligado! Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Chegou a hora da gente entrar um pouquinho mais nas configurações personalizadas do Cura. Então já assina a chamada dessa aula clicando no like aí e bora pro vídeo! Bom, então vamos lá pra gente começar, né? Como sempre aí, você tem que estar com o seu Cura aberto. E eu já falei aí nas aulas anteriores sobre a instalação do Cura, sobre a interface. Já navegamos aqui também um pouquinho sobre essas configurações aqui padrão que vem no Cura. E hoje tá na hora então da gente ver algumas configurações mais customizadas. E pra isso a gente vai clicar neste botãozinho que aparece aqui pra gente ir até essas configurações aqui, que elas são muito mais customizadas, né? Do que as configurações básicas. E hoje a gente vai falar dessa aba aqui, a qualidade. A gente vai ver algumas questões aqui de alguns parâmetros e como esses parâmetros influenciam nas suas impressões. Aqui a gente tá somente com uma propriedade aberta que é a altura da camada, né? O Layer Height, que por sinal ele já veio setado aqui com 0.15 milímetros. Mas a gente tem muitas outras propriedades que podem aparecer aqui. E pra isso, pra que essas outras propriedades apareçam aqui, a gente tem que clicar nesta engrenagenzinha que aparece deste lado pra que abra o menu da visibilidade aqui das configurações. Então perceba que tem muitas e muitas configurações aqui que podem estar ocultas ainda, né? Então o Cura, ele é bom nesse sentido. Ele é muito customizável em tudo, né? Acaba às vezes até atrapalhando porque tem tanta opção que às vezes você não sabe nem qual opção mexer direito. E a primeira que tá marcada aqui é a Layer Height, né? Layer Height é a altura da camada, né? Que ela vem ativada aqui por padrão. E foi o que a gente analisou na aula passada. Então se você não viu, recomendo que você volte e veja as outras aulas, né? Pra entender um pouquinho aí o conceito da questão da altura da camada. A gente também tem algumas outras opções aqui, como por exemplo o Initial Layer Height, que controla a altura que vai ser impressa a primeira camada da nossa impressão. Então como é uma questão, um parâmetro aí super importante, eu vou marcar ele aqui pra que ele já automaticamente apareça na minha lista. O Line Width também é legal a gente marcar pra que ele apareça aqui, porque ele controla a largura da linha quando o filamento sai do bico da impressora. Pra você entender um pouquinho melhor essa configuração, eu trouxe essa imagem aqui pra gente poder entender aí o que é essa largura da linha, certo? Então a gente tem aqui o bico da nossa impressora 3D, aqui dentro a gente tem o filamento que tá sendo derretido, e nós temos aqui o diâmetro do bico, que o padrão de mercado é em torno de 0.4 milímetros. Então essa distância aqui, ela gira em torno de 0.4 milímetros. A altura da camada, como eu já falei nos outros vídeos, né? E a gente tem a largura da camada, que é o Line Width, que foi essa outra propriedade que a gente acabou de marcar, e diz respeito à largura da camada, certo? E aí como eu comentei com você, o padrão de mercado é um bico aqui com um diâmetro de 0.4 milímetros. Ou seja, por padrão, quando a gente habilita essa configuração no Cura, repara então que ele já vem marcado aqui com 0.4 milímetros, porque é o padrão do nosso bico de impressão. E se a gente observar aqui, né? Se a gente olhar essa superfície que tá em contato aqui entre as camadas, ela tem mais ou menos aqui essa largura do bico de extrusão aqui, do nosso bico da impressora. Só que o que a gente quer nesse sentido é aumentar um pouquinho essa largura da linha de extrusão pra que haja uma aderência um pouco melhor entre as camadas. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui um valor de 0.44 milímetros de largura, o que vai acontecer é ele vai aumentar um pouquinho mais esse diâmetro aqui e, consequentemente, vai melhorar um pouquinho mais aí a aderência das minhas camadas, que é justamente o que a gente quer. A gente quer que as camadas estejam muito bem grudadinhas, né? Muito bem ali coladinhas pra que não haja descolamento das camadas, pra que não haja rachaduras na minha peça. Então, o que a gente quer é não deixar ele exatamente ali com 0.4. A gente pode aumentar ali até no máximo uns 20% de preferência, né? Não passar muito disso, pra que o próprio fatiador entenda que ele precisa fazer uma linha um pouquinho mais larga aqui e, com isso, aumente a nossa aderência entre as camadas. E, voltando aqui, então, né, pro menu de visibilidade, a gente pode ver que dá pra ser alterado aqui, ó, muitos outros parâmetros relativos à largura das linhas. Mas, nesse momento, não há necessidade de mostrar todos eles aqui. Então, eu vou marcar apenas aqui o Infill Line Width. Eu já vou te explicar o que ele significa daqui a pouquinho. Vou marcar também aqui o Support Line Width e o Initial Layer Line Width. Essas propriedades aqui, pra mim, já tá bacana pra gente poder, então, seguir e fazer aqui uma customização um pouquinho melhor dessas configurações. Posso dar um Close nesse menu aqui. Então, vamos lá, né? A altura da camada, você já sabe o que significa. O Initial Layer Height, ele diz respeito à altura da camada que vai ser feita apenas na primeira camada. Ou seja, a primeira camada que vai ser impressa do meu objeto, ele vai ter uma altura de 0.3 milímetros, né? Nesse caso aqui. Eu gosto sempre de deixar 0.3 aqui, independente da altura da camada que eu escolher. Eu posso escolher uma camada, uma altura de camada aqui menor, inclusive, ou maior. Mas eu gosto sempre de deixar uma altura de camada aí na primeira camada de 0.3 milímetros. Eu gosto sempre de fazer isso, porque também aumenta um pouco a aderência na mesa de impressão, né? Porque vai ser uma camada um pouco maior. Então, aumenta um pouquinho também a aderência. Então, eu gosto de deixar uma camadinha um pouquinho maior aí de 0.3. Repare também que o suporte Line Width, ele não está aparecendo aqui. Isso porque eu não estou usando o suporte. Então, nesse caso, eu tenho que falar para ele que eu vou gerar suporte. E aí, ele aparece aqui, essa opção para mim também. Então, vamos lá. Lembra que eu falei, né? Que a largura da extrusão, ela está com um padrão aqui de 0.4 milímetros, né? De acordo com o nosso bico. E o que a gente quer é deixar ela um pouquinho mais larga. Então, o que eu vou fazer é aumentar um pouquinho essa largura aqui. Vou colocar, por exemplo, 0.44. E repare, então, que ele já replica esse mesmo valor aqui para os outros parâmetros, né? Que é o Infill Line Width e o Support Line Width. Infill Line Width, ele diz respeito à largura da linha que vai ter no preenchimento do seu objeto. Ou seja, eu posso ter uma largura de extrusão diferente para as paredes do meu objeto, para o preenchimento do meu objeto e para o suporte do objeto, né? Que é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, nesse caso, eu posso até diminuir um pouquinho aqui. Posso colocar 0.42 para as paredes. Pronto, importei aqui o modelinho do Baby Oda para a gente poder ver como que essas configurações aqui alteram. Então, aqui a gente pode deixar um valor aí 0.42. Você pode subir um pouquinho aqui 0.44 ou até um 0.48. Isso aí fica a seu critério, né? Vamos colocar aqui 0.42 para a gente ver aí como que se comporta o fatiamento. Na parte do preenchimento, né? Que é o Infill Line Width, essa parte aqui, a gente pode aumentar um pouquinho. Por quê? O preenchimento, ele é feito com uma única linha de extrusão. Então, quando o bico, ele está passando pela peça, ele faz apenas uma única linha. Já a minha parede aqui, eu posso escolher a quantidade de linhas que está acontecendo ali. Então, nesse caso, como eu tenho mais de uma linha, né? Mais de uma parede, então eu posso diminuir aqui um pouquinho. No caso do preenchimento, como ele tem apenas uma única linha, então eu posso aumentar aqui para 0.44. O suporte, a mesma coisa. Então, como ele vai gerar suporte, ele vai gerar uma única linha de suporte, eu posso aumentar um pouquinho também para melhorar essa questão aí da aderência. E aqui no Initial Layer Line Width, aqui, na verdade, ele diz respeito a este parâmetro aqui, ó. Ou seja, ele está me perguntando qual é a largura da primeira camada que ele vai fazer, né? Aqui é a altura. Qual é a altura da primeira camada? Ou seja, 0.3. Aqui ele está me perguntando qual é a largura da primeira camada. Então, aí, eu posso colocar a mesma desta daqui, que é a linha da parede. Então, só que ele está marcando aqui em porcentagem. Então, para isso, eu vou colocar aqui 105%, que me dá aqui o 0.42. Beleza, vamos mandar ele fatiar, então, para a gente dar uma olhadinha aí o que mudou, o que está igual e o que dá para ser visto nas configurações ou não. Vou mudar aqui de aba, né? Para a minha abinha Preview. E aí, deixa eu dar um zoom aqui, e aí eu vou diminuir esta barrinha aqui para a gente poder ver o interior do meu objeto. Então, repara você, é o seguinte, né? Como eu mencionei, o preenchimento, ele é apenas uma única linha. Ele vai ser feito com uma única linha. Já que a minha parede, ó, se você reparar, ela tem uma parede verde e uma parede vermelha. Ou seja, eu tenho duas paredes. Por isso que eu posso deixar um pouquinho menor aqui. E o preenchimento e o suporte, como ele é feito com uma única linha, o suporte a gente está vendo aqui em azul. E aí, então, eu posso deixar ele um pouquinho mais gordinho aqui para aumentar um pouquinho mais essa aderência, né? E é isso. Vamos, então, fazer umas alterações aqui para você entender como que a alteração afeta aqui o nosso objeto. Então, por exemplo, se eu colocar um valor bem alto aqui, repara que ali, né, nesse caso das paredes aqui, ele está imprimindo essas duas paredes fininhas com esta largura. Se eu colocar 5 milímetros, que é um negócio muito absurdo, né? Vamos ver aqui como é que ele altera as nossas propriedades. Então, olha só, né, como fica um negócio muito absurdo. Olha a grossura da parede. A minha parede aqui agora está dando 5 milímetros aqui de largura, né? É um negócio bem absurdo. Eu vou voltar aqui para 0.42 e o infio agora eu vou colocar em 5 para você também conseguir entender. E aí, olha só, né? Da mesma forma, ele também está marcando aqui 5 milímetros de espessura, né, nessa linha. Beleza, então, agora que você já entendeu como que essas configurações funcionam, né, e influenciam no seu objeto, está na hora da gente mandar esse Baby Odd aí para a impressão. E por hoje é só, mas eu espero te ver em breve aí nas próximas aulas. E se você não quiser perder nenhuma aula, já clica no botão vermelho aí para se inscrever e também ativa o sininho. Assim você vai ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. E para você que perdeu as aulas anteriores, eu estou deixando um link aqui do lado para você assistir. Não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais. E até o próximo episódio. Tchau!